Essa música é pra você que adora dormir, adora sonhar. Repertório de sonho. O meu repertório de sonho acabou amanhã cedo Quando eu não tinha mais com o que sonhar Meu repertório não era pequeno, mas só sonolento E durmo bem devagar Sempre foi assim, desde pequeno quanto mais eu durmo Menos eu quero acordar tudo no sonho É tão divertido, tudo é tão tranquilo Tudo é espetacular Sonhar Fingir pra quê? Melhor dormir do que ver TV Sonhar No sonho viver A vida na sessão matine Repertório de sonho Essa música já é um pouco antiga, mas eu tô com muita vontade de tocar e de cantar ela Por isso que eu coloquei aqui nessa disputa de repertório Se você gostou, deixa seu comentário e curta se você curtiu É assim que eu vou fazer o repertório do próximo disco Pra quem quiser, vai lá no site, na página inicial Embaixo do logo tem um campo em branco Deixa seu e-mail que eu mando todas essas músicas e outros conteúdos Como as cifras de algumas músicas pra vocês Um abração e bora dormir Tchau Tchau Tchau